Fala aí galera do Serroteano, estamos aqui de novo com o nosso vídeo, hoje com o nosso convidado aqui especial, o Sérgio. Fala aí. Ele que é do canal, fala aí, fala aqui do canal. Vamos dar aqui bancada, tá? A gente tá fazendo alguns pilotos aí, nós já tivemos um programa de web rádio e em breve a gente tá lançando o nosso canal aqui também. Então eu vou estar aqui com o pessoal do Serroteano pra apresentar. Beleza, e aqui o Zé Pequeno e hoje vamos analisar as bizarrices do futebol, algumas entrevistas bizarras que tem no futebol. Não sei se você já viu ou você já viu algumas, mas tem uma daqui que a gente separou, que é um dos comentários meio bizarros assim. Então assim, espero que vocês gostem, curtam, vai lá, dá aquele like, compartilha com os amigos e vamos ver. A nossa primeira entrevista, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, é com o Marinho. Na época, eu não sei se ele jogava no Ceará. Não, ele jogava no Ceará quando ele mandou essa pérola. Então vamos ver o que o Marinho fala. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo. Tô? Ah, tô? Que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético só, não tô lembrado o outro. Tô, você tem que tirar da camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Ah, que merda. Porra, não sabia. Ah! 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 O cabelo desse que vocês falaram agora. Que merda. Que merda. Ah, não é isso. Ah, comemoro mesmo. É, já foi. Mas eu já tomou um cartão pra pensar. Não, o mais engraçado é que, tipo, e aí, você tá fora do passo no jogo. Sério? Não é que é isso. Ninguém forra, não, né? Ninguém? Sério? É, porra. Nossa, você tirou a camisa, tomou o cartão num jogo, tomou no outro. Ninguém dá uns porros nele, porque ele tá... Primeiro que aí já é feião tirar a camisa pra comemorar o gol, porque a estampa da... A estampa da estampa da estampa da estampa. Olha, merda por merda é o cabelo dele, já viu? Eu não identifiquei o que é esse cabelo ainda. Ah, ele deu uns cortes ali. Ah, é uma calopsita isso aí. Não, calopsita, coitada. Tá ofendendo a calopsita. Tá, então vamos ver o que é o próximo. O próximo é o Luiz. Aumenta que ninguém acreditou na minha volta. Tá agradecendo a volta dele, né? Na Copinha, com não sei o que, que não ia voltar a jogar mais. Esse fato tava traíra lá da minha cidade dele. Nenhum fato traíra lá, que ele, ele, tenho certeza que hoje à noite ele vai me aplaudir ele com a filha dele. É o Jaro, o Duca, o Cristóvão, filho do Mané de Ouro, que eu nem sei quem é esse rapaz que disse que eu parado de jogar, quer ver o meu povo pra pagar mais pó pra mim. Fala pra ele com a Escoça da Copa, só como se pudesse, eu acho. Porque eu vou falar pra minha família, graças a Deus, posso me parar de jogar e posso ficar pobre. Mas meus amigos tem infância, minha família, tanto com saúde. Deus sempre, vamos abençoar do fazer isso aí, dando alegria. Você não é realmente mais importante. Não, uma cerveja só não dá. Se der escaixa, pô. Dez caixa pra Luiz. A Luiz, tá mandando bem, filho. Agora, imagina, essa cidade deve ser gigantesca, né? Os caras devem estar sofrendo por essa hoje. E ele falou o nome de cada um. Não, ele só não falou do filho do outro lá que ele não sabe nem quem é o oitário. Tá dando essa pra esse cara, não é isso? João Paulo. O que é que o João Paulo aconteceu com 7 gols? Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, eu não tô sabendo. Mas eu acho que o futebol, não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e... E eu não sei... E o que aconteceu com esse jogo, eu não sei até agora. Ninguém sabe. É, eu não sei o que aconteceu, que nem eu sei o que aconteceu. Alguém já falou pra ele que existe antidote, que ele não pode filmar certas coisas lá, não? Não, porque eu não sei o que aconteceu e... E você sabe o que ele jogou, pelo menos? Porque não, não sei se aconteceu, se futebol, não sei se aconteceu, não sei o que aconteceu. E agora ninguém sabe. Nem o jogo, não sei nem o que aconteceu. Ronaldinho e as pérolas do Dia Internacional da Mulher. Pesa, Dia Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade, né, pra todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quero namorar comigo. O Brasil vai estrear. Quero namorar comigo. Agora aqui temos o Marcelo na entrevista da seleção. Queria ver alguém aceitar namorar comigo hoje. Pode. Qual a mesma coisa que ele fosse churrasqueiro, fosse estudante secundarista, fosse webdesigner. Com essa carinha dele aqui, ó. Com essa cara linda. Ninguém queriam namorar comigo. Ninguém. Dá um print aí na carinha. A beleza dele é inversamente proporcional ao futebol que ele jogou. Ainda bem que ele joga bola mesmo, né? Se não... Não tem dinheiro, né? Porque se não, coitado, é a vida amorosa do cara. Agora vamos no Marcelo, na entrevista da seleção. Tá namorando? Hã? Hã? Quer namorar comigo? O Brasil vai estrear contra a Croácia dia 12 de junho e é dia do seu aniversário. 12 de que junho? Já parou pra pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia do seu aniversário? 12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer saber o que eu falo? É, eu tô brincando. O que eu falo que eu falo que eu? Não, mas o engraçado foi a... A meia galepitadinha que ele fez ali também. Com o C. Ó lá. O que eu falo que eu falo que eu? 12 de junho? Não, 12 de maio? Não, eu falo que eu. O cara que ia discutir lá do seu aniversário, pô. Tá maluco. É o primeiro caso do cara que ia ficar mais novo, que prefiro ficar mais novo. O cara tá discutindo. E não é gato, né? Não é gato. Tá de satanagem. Tá de satanagem. Tá de satanagem. Tá de satanagem brincando. Acabei, né? Agora vamos ao Flamengo. Time da raça. Vamos entender agora o porquê que esse é o time da raça. O jogo foi pra vocês? Quem se acha que predominou? Por que o Flamengo foi superior e eu consegui esses 3 a 0? No meio do tempo a gente não tava conseguindo acertar o último passo. Não, peraí, eu vou te interromper. O maluco acabou de jogar agora. Saiu do pique do futebol, a mulher veio entrevistar ele. Moleque novo geralmente cansa bem mais rápido. O moleque novo que cansa rápido. Morre do que der, morre como se não tivesse amanhã. Aí a mulher fez a pergunta pra ele, viu? Que ele não tava conseguindo responder. Não, peraí que eu vou fazer a pergunta de novo. Toma um ar aí. Você é cansado pra caramba, você saiu agora a pouco. Flamengo é assim. Esse é o Flamengo. No último tempo, saí cansado mesmo, exausto. Mas rápido que eu vi na chão, né? Flamengo, Flamengo é assim mesmo. Flamengo é Flamengo. E agora tem um pouquinho mais. E me conta por que você acha que o Flamengo conseguiu esse resultado que tá na final? Porque o Flamengo é Flamengo. Esse time guerreiro o tempo todo. O Flamengo é o Flamengo é o Flamengo é o Flamengo. Me ajuda, me ajuda. O cara tá com o braço da socorro. E é isso aí. É isso aí. Cássio, a importância de você aprender aqui na arena, faz alguma entrevista pra vocês. Faz o primeiro filme em casa, tinha que fazer uma brincadeira com si uma, fazer uma grande meitada e seguida nesse ponto. Vou repetir. Não, repete o Cássio. É uma entrevista do Cássio. Cássio dando entrevista. Faz o primeiro filme em casa, tinha que fazer uma brincadeira com si uma, fazer uma grande meitada e seguida nesse ponto. Ai, tava bebendo. Não pode nem falar que ele cansou, né? Não entendeu nada. Ele jogou esse intervalo desse jogo? Não entendeu nada. Não entendeu nada. Ele foi tímido. Olha, o detalhe é o cara agora. Tudo bem, porque eu não entendi nada do que disse o Cássio. Vou ouvir aqui o Herrera. Ele, na verdade, o Cássio, ele chegou e fez igual na ração de Corrida de Cavalá. Tem um som. Faz de fogo. Aí, pelo amor, cruza a faixa final. Foi bom? Agora vamos ao Botafogo com o Herrera. E você acabou com o Globo. Esse negócio de, ah, vamos pedir três músicas no Fantástico. Pedir música pra quê? Porque eu quero música. Você pode pedir em castelhano. Não quero, não quero. Depois disso, a carreira dele, ó. Não quero música. Não quero pedir mais música pra ninguém. Uma confusão com a Argentina. Luiz Fabiano. Jamais a gente pode ficar de fora. Tem que mudar o campo é essa. Eu sou batendo oficial, estou de fora, infelizmente. Mas entre entregar e... Entre bater pênalti e dar porrada e argentino, meu filho dá porrada e argentino. E brigar e... E bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Prefiro ajudar na briga. Eu vou começar aqui com... O D'Alessandro, D'Alessandro, e aí? D'Alessandro. O que dá pra falar aí? O que foi? O que dá pra falar? O que foi? Perdemos o chão? Aonde? Aonde perdemos? Nos perdemos. O que foi na hora da cobrança ali? Eu devia não sofrer. Felizmente a gente errou. Errou uma D1. Acho que no chão merecimos ganhar, tem como uma mena. Mas faz parte. Tu viu? Tu assistiu o chão, né? D'Alessandro, tá Lissandro bastante nervoso aí, saindo de campo. A cara da Lissandra. A gente errou também o cara. Acho que vai bater alguém. Ele parou o cara errado, né? Mete o pé, meu irmão. Se ficar mais meia hora ali, é porrada os tanques. Você não viu o jogo? Você tá vendo o jogo? Por que a D'Alessandro, que D'Alessandro? Mete o pé pra mim. Mete o pé pra mim. Já vai carretinho. Não bate o ninguém. Quem que é o galã do time do Fluminense? Fred. Quem que é o mais pegador? Me falaram que é você, cara. Você faz jus aí o que a galera tá falando? Depois de amanhã faz nove meses que eu não beijo na boca. A situação não tá fácil, não. Pode arrumar pra mim aí. Arruma não? Loira, morena, ruiva? Você tem alguma amiga gêmea, assim? Deixa eu fazer um pedido pra você, um pedido especial. Tem uma palavra que eu acho assim que carioca falando é um absurdo. Eu vou te falar, você repete pra mim. Por favor. Gostosa. Forçada. Deixa eu só fazer um comentário. Pode fazer, pode fazer a vontade. Eu acho ridículo quando misturam futebol com esse tipo de conotação que levou a entrevista do Fred. Apesar de ter sido engraçadinho, mas eu não consigo gostar. Acho que era do canal da Brama, que a Brama tinha um canal que ia nos vestiários Ah, pode patrocinar para os clubes. É, exatamente. Então a menina é a menina da Brama que fazia essas piadinhas já pra Brama já montada. Ela pegava determinados jogadores. O Fred na época era o Fluminense, não sei quem tava no Flamengo no auge, ela ia atrás dos caras do Vasco, do Botafogo. Tinha alguém do Vasco no auge? Eu que eu não sei, meu amigo. Aqui a gente vai falar do Vasco e do Fluminense. Aqui é a treta entre o Fred e aquele zagueiro Rodrigo. O Rodrigo. O Rodrigo é ridículo, né, cara? O Rodrigo não é nada, ele só fala. Mas o Rodrigo irritava, ele irrita tantas pessoas. Que aí no final da entrevista o cara foi perguntar ao Fred, né, como é que foi o jogo, Fred? E aí ele responde isso. E aí, Rodrigo, vamos falar do jogo? E meu jogo, que jogo? Não tem fazer a pergunta? Não tem fazer a pergunta. Aí o Fred... Saiu tão pulo, e ele perdeu o jogo. Perdeu, eu acho. Se não perdeu, ele perdeu a cabeça. Porque com certeza o cara tirou ele do sério. E ele não conseguiu nem responder a pergunta do cara. E o Rodrigo nunca foi... E ele nem disse, né, o Fred, né? Não, mas aí assim, o Rodrigo tirou ele do sério. O Rodrigo, todos os jogos do Vasco contra o Fluminense, eu lembrava que ele saia bolado. E vários comentários que ele já fez com o Fred, o Fred mesmo falou que era melhor ele ter aposentado, que ele ia aproveitar que ele tava no auge no Vasco, que não sei o quê. E aí ele sumiu hoje, né? Tá na Ponte Preta. Esse cara é horrível, sempre foi, nunca foi um texto. Não é horrível, não. O problema é que ele fala mais do que joga. É horrível, não. Tinha que ficar calado, só jogar bola. E vamos de Ronaldinho. É estressado, hein? É estressado. O Ronaldo repercutiu muito durante as suas feiras aquela foto da piscina. Como é que você encara a exposição? Não vou negar, que tava bacana a situação. Mas como é que você encara essa exposição da sua vida? Então, a foto da piscina é a história, né? Foi até na véspera dele para o filme, né? É, a foto da piscina, e nem teve comentário, né? Fazer o quê? Aí veio de voz mesmo. Todos eles ali. Valdívia, no Inter. Valdívia do Inter. Boa tarde. Não, é importante. É importante ser bonito. Valdívia do Inter. Boa tarde. Quem vai perguntar? Não, o importante é ser bonito. Ele vai só encarar a exposição. Pelo amor de Deus, né? Meu Deus, vou até esconder a minha. O importante é ser bonito. Se ele falasse o importante de ser simpático, ele dava pra enganar. O importante é... Imagina a De Oliveira que era ter zoa. O importante é ser bonito. E essas armadilhas aí... De novo, da Alessandra. Como é que você vê isso? Não. Foi a pergunta? Olha a pergunta do cara. Como é que você está preocupado em ser goleado no próximo Grenal? Vai fazer uma pergunta... É, meu Deus, meu Deus. Olha a casa. A gente vai fazer a pergunta ali a sua. Vamos escutar a pergunta. Você pode ser bonito. É, bonito. É... E essas armadilhas aí... Está preocupado em não ser goleado no Grenal. Como é que você vê isso? A cara já toma outra. O que ele vai responder? Tu fala isso, cara. Eu fui goleado alguma vez no Grenal? Eu fui goleado alguma vez no Grenal? Então... Por que que tem que ser goleado? Como foi o Grêmio hoje? O batom. O batom? Tá bom. Tá bom. Por que que tem que ser goleado no Grenal? Isso que você quer que a mídia... A mídia tem vontade disso, né? Não, a mídia... A mídia tem muita vontade de fazer isso. Que idiota, né? Não, a pergunta é... Que idiota, cara. Por que você vai ser goleado no Grenal? Você está preocupado em ser goleado no... Como se o Grêmio fosse uma máquina de... Acho que foi ontem, né? O Richardson, ele estava jogando lá na Europa, lá, né? O cara perguntou, vai pegar o Chelsea agora? Você está com medo de pegar o Chelsea? Eu falei, medo eu tive porque eu não tive uma arma na minha cabeça, pô. Eu não vou ter arma, vou ter medo agora de pegar o Chelsea. Então, cada pergunta que os caras fazem é que, pô... Aí vai perguntar o cara se ele vai ter medo de jogar o Fla Fru, se ele vai ter medo de jogar o Vasco e o Flamengo. Pô, que jogador é esse que eu ia falar? Não, eu tenho medo sim, a gente vai ser goleado, não vou entrar em campo, não. E o cara... Aí você responde isso, o cara vai falar, tá vendo? Não, mas é o que ele falou, a mídia que está querendo isso, né? Essa mídia, ela interfere em vários outros clubes, a gente sabe até quais são. Vou falar em mídia, tem uma história bem antiga da época do Nelinho. O Nelinho é ex-lateral, jogou no Cruzeiro, foi ídolo no Cruzeiro e no Atlético Mineiro, ele é até carinho. Sim, sim. Aí ele contando uma vez que ele já estava de saco cheio do pessoal, dos repórteres ficaram se metendo na vida deles, dos jogadores, contar os bastidores. Aí teve um dia que ele falou, ó, vamos fazer uma coletiva aqui. Convocou a coletiva. Aí ele chegou e falou, a partir de hoje, toda notícia que vazar de alguma coisa que nós, jogadores, a gente esteja fazendo, na nossa folga ou não interessa, eu vou vir aqui e vou falar o nome de cada um dos repórteres que frequentam as boates, os ponteiros, vai dormir tarde, liga para a mulher e depois vai para a rua sair, tomar o chope até mais tarde. Isso aí, acabou. Ele falou que nunca mais encheu o sapo daquele time. Foi até o time que foi campeão da Libertadores na década de 70. É isso. Mas é... No dia que os caras fizeram isso aqui, de repente eu devia. Ninguém tem nada de se meter a vida dos outros. Então agora vamos à treta do Vasco. Mais uma? Mais uma. Essa treta é antiga. É Edmundo e Romário. Romário versus Edmundo. Vamos ver. Edmundo de pobre no reino de São Januário. Foi bem, foi bem. Não não se meta. Tudo começou por causa da braçadeira de capitão e por aqui pelo valor de uma coroa. Edmundo era capitão do Vasco. Gostou de saber que Romário seria o novo capitão do Vasco. Fala dentro da minha casa e chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama, sem bruna dele. Cada um me abre o seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente. Você vê que a treta do PSG, a pênalti é meu. Deixa que eu bato. Já existe há muitos anos. Romário teve agora no Bem Amigos da Globo falando isso. Que o Cavani é o meu Neymar. O meu Neymar é o Cavani. Ele falou que quem bate é ele e pronto acabou. E foi o que ele fez com Edmundo ali. Quem bate sou eu. Edmundo teve que segurar a viola dele. E ainda perdeu. Você acha que na cobrança do pênalti você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, que manda homem lá. Mas eu só estou treinando. Só eu que estava treinando com os pernas. Mas quem manda homem, o homem que é que bata o príncipe, eu tenho que entender. No intervalo você chegou a se referir ao Romário com o príncipe. Ele seria o príncipe e quem é o rei? Foi o rei. Já tem o rei ou o príncipe? Os caras gostam de dizer que o rei é o príncipe. E o Romário fazendo gol, traz gol. E o paixinho descobriu um novo personagem no rei. E aí sai a frase épica do Romário. O corte está toda feliz. O rei é o príncipe e o gol. E aí a corte está toda feliz. O rei é o príncipe e o gol. O Romário é Romário, né, cara? De todo respeito que o Edmundo também tem, o Edmundo também jogou muito com bola. E o Edmundo estava no Vasco ali na época, estava à frente do Vasco. Não sei se o Romário estava voltando do Flamengo, não lembro da época desse... Como é que estava o esquema dele. Foi na volta dele. Foi na volta dele do Flamengo. E aí a treta foi mais por causa disso, né? O Edmundo estava lá. Ele era o cara do São Januário. O Romário chegou, quem manda sou eu, quem bate sou eu, eu que faço tudo. Na verdade a contratação do Romário foi uma... Foi para uma maneira de eu ir para mostrar para o Edmundo quem é que mandava no clube, né? E aí a treta foi essa. E o Edmundo era bem responsável também. E todo mundo ficou feliz. O Rei, o Príncipe e o Boco. Mas acontece que com essa treta dos dois, acho que foi a melhor fase do Vasco. Os caras brigando fora de campo, mas dentro de campo o gol saía atrás de gol. O Vasco fazia gol atrás de gol. Não jogou nada de gol. Não jogou nada de gol. Não jogou nada de gol. Nem no Flamengo, nem no Vasco. Nem no lugar nenhum. Nem no Fluminense. É. Mas no Fluminense pelo menos não virou. O Fluminense foi pouco também. Não brigava. Foi muito pouco. É, para muito tocar. Carleto. E esse comentário é... Não seja ou nada essa Taça Guanabara. Mas pelo trabalho que está sendo feito, para a gente é como se fosse uma Champions League. Isso aí. O cara já ganhou. Esse trabalho de ganhar a Taça Guanabara é como se fosse ganhar a Champions League. Detalhe que esse ano o Fluminense ganhou a Taça Guanabara e foi disputar a final com um time que não ganhou nada. E foi eliminado por esse time. Mas foi o regulamento. É, o regulamento todo mundo assinou. Todo mundo assinou. É igual aqui com o regulamento de 87 que todo mundo assinou. Exatamente. E ficou agora questionando. Exatamente. Mas aí acontece que se o Fluminense igual a Taça Guanabara não precisa de ganhar mais nada. Já ganhou uma Chapecone. Exato. Joga com o Barcelona. Joga com o Bayern de Maní. Não, eu preciso ganhar da Chapecone esse domingo, meu irmão. Já acredito em qualquer coisa. Aqui temos Cavalieri sendo zoado por Scar. Esse jogo tá. Nesse dia tem uma sequência de chegada, de conquistas, enfim. Chegando a final de campeonato, 2007 Copa do Brasil, 2008 Libertadores, 2009 aquela arrancada incrível. E minha família assim, agradecer a todos aí de São Paulo, periferia. Graças a Deus aí, Racionais, estamos juntos. Estamos loucos aqui, São Paulo, periferia. É, isso mesmo. não sou bravão mesmo. Não é, não é, não é acostumado a chegar. E esses dois, não sou bravo mesmo. E o reporta, não é aí, voltando pra lá, bota pra cá. A Fox é um exemplo de como não se fazia reportagem, né? Bota pra lá, bota pra cá. Não, isso aí, sou bravo mesmo. Zoando pra caraca. E esse aqui, cara, é a pérola também, cara. Do Vasco. Esse torcedor do Vasco deve ter vergonha desse cara. O comentário desse cara no jogo é absurdo. Então, vamos lá. Você não tá acreditando hoje na vitória do Vasco, como é que é? Não tô acreditando, eu tenho certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz. Porque o Vasco é muito campeão do mundo e vai ficar muito lindo hoje. O Vasco é muito campeão do mundo. Todo mundo vai ser campeão. Você acha que o placar vai ser de quanto hoje? Se depender de mim, eu vou matar os caras ali e vai ser 58x0. Porque aquele torcedor, aquele jogador lá não presta. Inclusive, eu tinha que ter feito isso na final contra o Real. Mas se matava todo mundo do jogo, eu acho que era ser campeão mundial. Explodiu, né? Explodiu o estádio, fazer alguma coisa. Uma coisinha aí. Eu vou matar aquele dali e vai ser 58x0. Depender de mim é mole. Mas eu acho que vai ser uns 3x1. 3x1 ou 58x0? Não, vai ser 58x0 dependendo de mim que eu vou matar os outros. Mas eu vou sair daqui preso. Aí eu vou não vou matar ninguém e vai ser 3x1 só. Porque eles são muito bravos e eu vou deixar ele fazer. Deixa mais aberto para aparecer a minha camisa do Vasco que eu quero fazer. Não, 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 não. Tem que fazer a propaganda. Tipo uma coisa também. Ano que vem Tom Vasco está na Série A. Mas se precisar matar alguém, mata alguém também. Não, se o Vasco subir eu mato até o até o Vitor que é meio louco. Mas ele não vai fazer diferença porque ele é pequeno. Coitado. O Vitor não vai fazer diferença. Se fosse, mataria até o Vitor. Mas por que eu vou matar o Vitor? Eu não sei o que é que ele bebeu, fumou, injetou, mas... O Vitor é pequeno. Não, não. O Vitor é retardado. O Vitor é pequeno não vai fazer diferença matar o Vitor. Então deixa o Vitor ir. Ele é mais vergonhoso do que aquele flamenguista que toda vez que o Flamengo me perdia parecia chorando lá. Perdeu pro Santanderio chorou. Perdeu pro Polaria chorou. Perdeu não sei quem chorou. É toda época. Virou até mesmo. Vai ser campeão da Série B. Vai ser campeão do que vem da Série A e vai pra Alimentadores. Só isso? Só que tu quer? Não, eu quero também ser pai. O cara já não tem consideração nenhuma e ele quer ser pai. Vai falar que ele é flamenguista. Aí vai ser mais um pra eu matar. isso aí é um progordo. Cara, qual mulher em sob consciência vendo esse vídeo em sob consciência? Que isso, cara. Eu vou esfaquear meu filho e eu também vai virar mascaíno. Que dozeiro. Vai até virar mascaíno. E Erico Miranda? Você gostou do Erico Miranda aí na presidência? Graças a Deus. Eu tenho que roubar uma potada. um time decente pra poder... Ah, botou. Ó. Ó. Botou um time massa, seu retardado. Burro. Tá acabando já. Tá no risco. Acabar de matar o Mendoza aí. A gente contrata o técnico o técnico não o advogado Fluminense. A gente diz. Ah, é. Aí sim. Aí sim. Aí vai subir pra Champions. Aí vai rápido. Sobe até pra Champions. Aí vai rápido. Contrata o Mário. Tio Mário. E o Luiz. E agora aqui? Valdívia. Esse foi agora, esse ano. É, foi recente. É recente esse daí. Foi pro Valdívia. A gente não jogou junto mas ele sabe da minha conduta. Jamais queria ter agredido dessa forma. Foi uma reação ali que a gente dividiu a bola. E eu acabei num impulso chutando e acertou numa região que não é tão agradável. E até pedi desculpa pra ele na hora ali. Espero que ele tenha aceitado. Aceita, desculpa. Não, com certeza, né? Eu não uso muito, né? Valdívia, a gente fica falando sério. O cara tomou um chute nas partes baixas, né? Aí o maluco vai e pede pra ele pô, desculpa aí, não sei o que, ele tá um sério. Tá, não faz mal. Eu não uso muito, mesmo, da porcaria. Que aí parece aquela preguiça do Aero do Geo. Mas ele não era bonito? Lindo a cara dele. Doeu muito, Valdívia? Doeu um pouquinho. E feitiou, graças a Deus, né? Mas você não usa muito com a diferença faz. Então, esse daí foram algumas das pérolas da internet que a gente achou nas entrevistas de jogadores de futebol. Ainda tinha muitos ainda, né? Mas pro vídeo não ficar muito longo, a gente vai diminuindo aqui um pouco pra poder, né? Fazer uma coisa mais dinâmica. Vamos ver se a gente grava uma outra parte aí. Também tem umas coisas bizarras que acontecem durante os jogos. e a gente vê se consegue gravar isso também. Então, galera, é isso nosso vídeo hoje. Serginho, obrigado por participar. Tamo junto. A gente vai falar ainda mais aqui sobre futebol com ele, pro pessoal do canal dele. E é isso, galera. Então, curte aí, compartilha, dê aquele like esperto. E é isso. Inscreva-se no canal, compartilhe nas redes sociais. Falou. Até mais, galera. Valeu, rapaziada.